Música O governador José Ivo Sartori entregou nesta quarta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, um conjunto de medidas administrativas que fazem parte da segunda etapa do ajuste fiscal gaúcho. São projetos que mudam, alteram algumas situações. Eu acho que o mais importante de todos é a criação da lei de responsabilidade fiscal, em que esta legislação vai permitir o controle sobre as atitudes de todo o governo e possibilitando que o futuro seja diferente no papel estruturante que o Estado tem que ter na relação com a sociedade. O chefe da Casa Civil, Márcio Biol, que em entrevista coletiva detalhou o conjunto de medidas de ajuste fiscal. Nós estamos encaminhando para a Assembleia com a relação de respeito ao Parlamento Gaúcho, que dará a sua última palavra em relação à aprovação ou não das propostas que o governo entende que sejam necessárias. Mas temos que respeitar o posicionamento político que está ali representado da sociedade pelo Poder Legislativo. São 11 os projetos que serão apreciados pelos deputados estaduais. Criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, revisão nos benefícios fiscais, mudança nas alíquotas do imposto sob transmissão causa-mortes e doação, incorporação da função gratificada, transformação da licença-prêmio em licença-capacitação profissional, criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, criação da Banrisul Seguradora, revisão de fundos, criação do corpo voluntário de militares inativos, mudanças nos critérios para a promoção de oficiais da Brigada Militar e readaptação de militar estadual. Também foram apresentados três decretos que serão publicados ainda nesta semana. Prorrogação por mais 180 dias das medidas de contingenciamento financeiro no âmbito da administração direta, empresas, autarquias e fundações do Estado. Criação do Programa de Reorganização, Aperfeiçoamento e Promoção da Eficiência da Administração Pública Estadual e divulgação nominal da remuneração dos servidores.